Americanas! Vamos ver as promoções! Aqui na parte do carnaval tem algumas opções. Tiara de marinheira, fendim de girafinha, essa eu achei linda demais, tem aqui R$ 9,99, abacaxi, aqui é a parte das mochilas, vou gravar alguns valores, R$ 59,00. Jogo de copo com 6, R$ 19,99. Achei aqui na parte dos fundos um kit de massinha, R$ 19,99. Achei bem legal. Olha esse brinquedo que legal, R$ 99,99. Um volante... Vem dirigir, mãe? Dá o bebê pra dirigir. E tem a buzina também. Achei top demais. Tem marcha também pra passar. A marcha tá só colada. Top demais, gostei. Tá cheio de brinquedo diferente aqui, tem esse aqui R$ 69,99. Boliche. Aqui conjunto de chá com bolo. Que gracinha. Ele tá R$ 79,99. Tem de R$ 59,99. Essa parte aqui eu amo, olha. Comidinho de mentira. Maquiagem. Ah, aquele kit de fazer pulseira. R$ 19,99. A louça mágica, R$ 24,99. É, eu nunca tinha vindo dessa parte. Tem muita coisa legal. A mãozinha da bondinha, R$ 44,99. Aqui tem várias opções pro carnaval também. Tá R$ 9,90 de tigrinho. Vem um rabo. De gatinha. E tem da Minnie. Tá cheio de chapéu aqui nessa parte. R$ 19,90. Tem esse. Tem de bombeiro. Esse aqui é de polícia. Ai, Tati, achei minha coroa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que bagulho! Que lindo! Tem essa parte também, enfeite de cabelo. Pra quem vai fantasiada de sereia. Nossa, achei muito legal. E é só R$ 6,99. Tem, assim, rosa. Tem na azul. Então, bora conhecer aqui o que é. Tô aqui na parte das maquiagens. As paletas. Tá R$ 19,99. Sombra. Ah, tem esse batom aqui bem diferente. Achei bem legal. R$ 9,99. R$ 9,99. Iluminador tem essa opção aqui. Aqui. É com 0,1. Esse aqui é 0,1. Esse aqui é 0,1. É com 0,1. Ah, não tem alguma mais. É com 0,1. É com 0,1. Aí tem essas opções aqui Tem vermelho, tem roxo Rosa Rosa Música Ai, tem bichinho aqui pra vender Música 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 Tchau, gente.